Oi, eu sou a Mônica. Eu já fiquei no Sequoia também como educanda. Eu fiquei dos meus 6 anos até os meus 14, mais ou menos, no sócio educativo, onde a gente aprendia muita coisa, onde a gente sabia os nossos direitos, os nossos deveres. Os meus irmãos também passaram por lá. Minha mãe não tinha como ficar com a gente porque minha mãe trabalhava, então ela conheceu o Sequoia e colocou a gente lá. A gente aprendeu muita coisa, todos saíram empregados pelo Sequoia. Inclusive, meu irmão mais velho saiu para trabalhar no Notre Dame. E o que a gente aprendeu lá é muito gratificante porque tudo que a gente sabe até hoje de respeito, de caráter, foi o Sequoia também. A maior parte que nos ensinou é isso. E sou muito grata também porque hoje eu tenho o privilégio de trabalhar no Sequoia. Hoje eu sou educadora social. Tudo que eu aprendi um dia no Sequoia, eu tento passar para as crianças. O amor e o carinho que eu recebi, hoje eu tento passar para eles também. Porque é uma coisa que a gente não tinha em casa, que minha mãe não tinha tempo, meu pai não tinha tempo de dar para a gente. A não ser qual é a gente tinha de tudo. Sempre foi muito bom. Hoje também não é diferente. Hoje eu sinto que as crianças gostam muito de ir lá. Precisam muito de ir lá. Precisam de atenção, de dedicação. E tudo que o Sequoia representa na minha vida, eu tenho certeza também que as crianças que entram e saem de lá também saem com essa impressão. Porque o amor e o afeto que a gente recebeu de lá é muito grande.